Você que fica aí parado vendo televisão De repente uma notícia forte me chama atenção Uma cena estúpida, brutal e cruel Mas ainda parece tão pouco pra mudar seu coração Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E exclui do seu consciente a vontade de um povo Um povo que luta e sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos a força e o poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair desse escuro Eu sou muito pequeno perante você Eu sou apenas pedaços de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Você tem em suas mãos a força e o poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz E o povo precisa de luz pra sair desse escuro Eu sou muito pequeno perante você Eu sou muito pequeno perante você Eu sou muito pequeno perante você Eu sou apenas pedaços de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua